Música Caso sou bebê e a mota rol samaliana, Penitelli se identifica com o autor Mane. Foi na lei que acontece, caso sou bebê e a mota laran e a área rol samaliana, não dá um comando de polícia nacional timor-leste município Bovonaro de ter um autor feito no dar inambá bebê e a ser o comando Penitelli Bovonaro no reen identifica com o autor Mane, não dá a lei de responsabilidade para o caso refere. O princípio Bovonaro identificou o inambá bebê e a mota rol samaliana, e agora já falou o processo de identificação do comando Bovonaro. Não depende da investigação de uma quinta rol. Se a manu de ser bebê e a mota rol samaliana, não tem a lei de responsabilidade para a investigação de uma quinta rol. Não tem a lei de responsabilidade para a investigação do município Bovonaro. O que significa que é o comando Penitelli município Bovonaro? É o comando Penitelli município Bovonaro, Moloque apresenta para o tribunal, onde há o primeiro interrogatório. Bebeni e Sinmate há o processo de autopsia e o Hospital Nacional Guido Valadares no entrega para a família Cira, onde há o processo de fúnebre e maliana. João Carlos Tomás Soares, Gêmen. Amém.